E com vocês, mais um som pra galera, aí! Quando você chegou em minha vez Tudo era diferente Não falava em despedida E me amava loucamente Hoje, porém, disse-me de medo Uma ação por se desvazer Entrada, ela sem casa veio Eu sinto que estou me perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga seu amém Nosso fim Não se entregue à solidão E domina os seus passos Força todo o coração Sufoca essa paixão Mas não chego no meu braço Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não falava em despedida E me amava loucamente Hoje, porém, disse-me de medo O nosso amor se desvazendo O nosso amor se desvazendo Em cada abraço em cada meio Eu sinto que estou me perdendo O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O nosso amor se desvazendo Não me diga seu amém Eu não quero O nosso fim Não se entregue à solidão E domina os seus passos Ouça todo o coração E sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços É festa ao vivo com vocês Contando a show Tchau, tchau, tchau